O ator e cantor chinês Liu Yuning, o nosso guarda-hau-du da longa balada, e o baixo-fei do drama Heroes, é um cantor pop, vocalista da banda Modern Brothers. Ele não teve uma educação musical formal, mas sempre amou cantar, e começou a sua carreira com apresentações de rua. Em 2010, ele participou de um programa de audição para músicos, mas foi eliminado na fase de audição. Foi só em 2018 que ele teve uma ascensão fenomenal, após 4 anos de streaming. Sua fama e sucesso é fruto de sua coragem de não desistir do seu sonho e de seu trabalho na internet, pois por muitos anos ele foi apenas um cantor online que fazia covers. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante. Mamãe. Mamãe. Só em felicidade.